Escapar xixi na gestação pode ser muito comum, mas eu te digo que não é normal. Isso mesmo, deixar escapar uma gotinha de xixi quando tosse, quando espirra, quando dá muita risada, você pode até achar, ah, tudo bem, foi só um pouquinho, mas eu já te digo que isso é sim um sinal de incontinência urinária. E é isso que eu trago aqui no vídeo hoje pra você entender como funciona e como você pode melhorar essa questão pensando não só na gestação, mas na sua saúde como mulher, combinado? Então, vamos lá. Pra começo de conversa, eu vou falar um pouquinho que essa é a nossa pelve e aqui em vermelhinho são os músculos do assoalho pélvico. Eu não vou entrar muito em detalhes porque tem vários vídeos aqui no meu canal que eu explico com mais clareza o que é o perinho, o que é o assoalho pélvico, tá bom? Se você já assistiu, então, eu só vou relembrar aqui e se você não assistiu, eu te convido a procurar aqui no canal esses vídeos pra que você possa entender um pouquinho mais, combinado? Então, vamos lá. Essa daqui é a nossa pelve, que é o nosso osso do quadril, né? E aqui, tudo que tá em vermelhinho são os músculos do assoalho pélvico, o famoso perinho. E esses músculos, ele não é um músculo único, eles são vários músculos muito pequenininhos com funções muito importantes, que são a continência, que significa segurar o xixi, segurar o cocô e soltar quando eu quero. Então, se escapa uma gotinha de xixi, é sinal que meu músculo não tá tão bom assim, eu preciso olhar melhor pra ele, né? Ou se eu não consigo segurar um pum, quando eu preciso, e aí eu também preciso olhar que esse músculo não tá tão bom assim. A outra função é relação sexual de qualidade, que inclui relação sexual livre de dor e que eu consiga chegar ao orgasmo em todas as relações ou em quase todas é sinal de um bom músculo e segurar o peso dos órgãos. E você vai entender por que eu tô dizendo que isso é importante na gestação, porque essa musculatura vai segurar a bexiga, segura o útero e segura o intestino representado pelo reto aqui, tá? Esses três órgãos, eles ficam aqui dentro da pelve, olha. E quem segura esses órgãos são os músculos do períneo. Então, eles ficam encaixadinhos aqui dentro, ó. Essa musculatura toda segura esses órgãos. E o que que acontece? Quando eu estou gestante, esses músculos do assoalho-pelco vão segurar esses órgãos. Fiz meio bagunçadinho aqui, mas só pra vocês entenderem. Então, segura os órgãos. Segura mais o quê? O bebê, mais placenta, mais líquido e todo o peso que você vai vir a ganhar. E a pergunta é, o quanto esses músculos aqui têm força pra carregar tudo isso? Então, pensando nisso, isso é uma das causas por que na gestação a incontinência pode aparecer mais. Porque esses músculos estão carregando mais peso, eles estão trabalhando mais. E o escape de xixi pode ser bem mais frequente. Então, pensa comigo. Esses músculos são músculos estriados esqueléticos e estão carregando mais peso. Se eu já tenho um escape de xixi, isso já me indica que esse músculo não tá aguentando todo o trabalho dele ali. Porque o normal é que a gente não escape nenhuma gotinha de xixi em nenhum momento da vida, em nenhuma situação. Então, não importa se eu tossi, se eu espirrei, se eu dei muita risada, se eu pulei, se eu ouvi barulho de água, tá? Então, a minha musculatura, a função dela é manter a continência. Então, segurar mesmo. Se tá escapando, não é normal. Então, o que você pode fazer nesse caso, né? Por isso, a gente fala o quanto é importante trabalhar o fortalecimento dessa musculatura. Porque se eu tenho um músculo forte, esse músculo vai aguentar segurar todo o peso do meu bebê, da placenta, todo o peso que eu vou ganhar na gestação e vai manter a sua função de continência. Então, vai evitar com que eu escape xixi, vai evitar com que eu escape um pum, né? E vai evitar muitas vezes que escape até cocô, tá? Tem mulheres que não conseguem segurar o cocô. Então, trabalhar o fortalecimento dessa musculatura, além de preparar essa musculatura para o parto, a gente trabalha também para evitar uma incontinência urinária, né? Então, para prevenir ou também para tratar caso o escape de xixi já tenha começado. Então, entenda que não é normal escapar uma gotinha de xixi, mesmo que foi só uma vez na sua vida, mesmo que foi só um pouquinho, mesmo que foi só quando eu tossi demais. Mas, escapou xixi, já é sinal que meu músculo não está tão bom assim, eu preciso olhar melhor para ele. Então, fica aqui o recado. Escapou xixi, procure um fisioterapeuta na área da saúde da mulher, um fisioterapeuta pélvico, dentro da sua cidade, peça uma avaliação para que você possa saber como está essa musculatura e quais exercícios você pode fazer para melhorar essa situação. E eu já te digo que, se você falar, ai que preguiça fazer isso, gente, são exercícios muito simples, que a gente faz por 5 minutinhos por dia, mais ou menos, e que melhora muito rápido a nossa condição. Lembra, escapou xixi na gestação, é um sinal que o músculo está fraco. Pode ser que depois que o bebê nasça, isso passe, mas aquele músculo vai continuar fraco se você não fortalecer. E cuidar do seu assoleo pélvico é cuidar da nossa saúde como mulher, tá bom? Então, esse fica o meu recado, cuide do seu assoleo pélvico como você cuida do seu corpo como um todo, porque quando a gente chegar lá na terceira idade, com certeza, todo o trabalho que você fez agora vai ter valido a pena. Beijo grande!